As estruturas que tinham nos Estados Unidos, você pega lá, é a marra americana, é a marra japonesa, o pessoal da Europa, tá todo mundo lá. A nossa equipe tinha, só para um exemplo, tinha três pessoas. Era um mecânico, meu cunhado, meu pai e eu. Tem que precisar de 20, 30 pessoas, engenheiros, é uma coisa, era muito diferente a estrutura, né? É uma corrida de equipe, né? Você ter um Tanigawa, ter um Sarachu aqui no Brasil, eles tinham um potencial absurdo que a gente nem pensava, porque quando eu cheguei lá, para chegar nessa posição, eu tinha que ter uma máquina boa, né? Mas esses dois eram gênios, eles conseguiram fazer uma moto que eu fosse competitivo e até a possibilidade de ganhar. Mas apenas pela inferioridade de equipamento, de estrutura, a gente sempre chegava lá com uma moral um pouco mais baixa. Não era um negócio, né? Você ter um equipamento à altura e tal, você já vai mais confiante, né? E nós fomos em 82, eu larguei em 18º e teve uma confusão alargada e eu consegui passar bastante gente, estava em 4º lugar já, caiu o retardatário, jogou óleo na pista e o 1º lugar caiu, que era o do Infiniti, e eu também caí no jogo. Acabou frustrando a nossa participação, mas eu já senti o potencial que eu podia chegar aí entre os 10, mas acabei caindo e acabamos voltando para o Brasil. Mas eu senti no fundo, falei, putz, eu cheguei muito rápido nesses caras aí, eu acho que dava para chegar bem.